Olá, veja hoje no TVL Notícias. Câmara de Vereadores apoia ações do movimento Maio Amarelo. Primeiro ginásio coberto de Santa Catarina está abandonado. Prédio pertence à escola Pedro II, que completa amanhã 130 anos. Vereador cobra reforma. Você já fez sua declaração no imposto de renda? Agora, restam poucas horas de prazo limite para acertar as contas com o leão. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2019. O TVL Notícias está no ar. Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador professor Gilson, que dá às pessoas com fibromialgia o direito de atendimento prioritário em órgãos públicos municipais e estabelecimentos comerciais. Proposta prevê que essas pessoas devem comprovar a doença por laudo médico. Outro projeto aprovado pela Câmara, de autoria do vereador Jovino Cardoso, determina que o poder público precisa perfurar perto do chão os postes de sustentação de equipamentos urbanos que sejam feitos de ferro. O objetivo é evitar riscos de proliferação do mosquito da dengue. As duas matérias seguem agora para a sanção do prefeito para virarem leis municipais. Começa amanhã mais uma edição do Maio Amarelo. Câmara é parceira da campanha de conscientização no trânsito. A programação do movimento Maio Amarelo prevê uma série de eventos para o mês todo. A campanha tem o apoio da Câmara Municipal de Vereadores. O presidente Marcelo Lanzarim falou da conscientização no trânsito e lembrou que os acidentes se tornaram uma questão de saúde pública. Nós precisamos cada vez mais conscientizar as pessoas com relação ao trânsito. E aí não é só o motorista, o pedestre também tem que ter consciência do seu lugar dentro do trânsito da cidade. Nós queremos com isso, obviamente, diminuir o número de vítimas dos acidentes de trânsito. Hoje nós temos um número bastante significativo de pessoas que perdem a vida. Não só nas ruas de Blumenau, mas também aqui nas rodovias que cortam o estado. Particularmente aqui na nossa região, na BR-470, que semanalmente acaba ceifando a vida de alguém. Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública. Minosso, se nós formos agora na UTI dos nossos hospitais aqui, uma boa parte dos leitos está ocupado por pacientes jovens, pacientes vítimas de acidentes de trânsito, que muitas vezes vão carregar uma sequela para o resto da vida. A Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo, promoveu o encontro com a imprensa e a terceira qualificação de multiplicadores do Movimento Maio Amarelo. A ideia é ajudar na divulgação e na preparação das pessoas envolvidas na campanha. O objetivo é dispor de informações técnicas e científicas para capacitar líderes de comunidade, professores, diretores, servidores da saúde e demais pessoas que estejam dispostas a se envolver nesse movimento para a gente conscientizar sobre os acidentes de trânsito, para que a gente tenha um trânsito mais seguro dentro do nosso município, o estado e o nosso país. Para a Comissão Municipal do Movimento Maio Amarelo, a ideia dos encontros foi capacitar as pessoas na área do trânsito. Teremos mais de 90 eventos na cidade, desde escolas, associações de moradores, conselhos comunitários de segurança, enfim, toda a comunidade trabalhando para um trânsito mais seguro. Preparar as pessoas na área de trânsito para que a gente tenha o mesmo discurso, que a gente trabalhe com o trânsito pensando que o trânsito somos nós. Então, essa é a ideia de fazer com que as pessoas unifiquem o discurso e façam um trabalho engajado em toda a cidade de um trânsito mais seguro. Foi eleito ontem para mais um mandato na presidência da CIB o empresário Avelino Lombardi. A votação contou com apenas uma chapa de consenso. Avelino Lombardi vai continuar tendo como vice o também empresário Renato Medeiros. A posse da diretoria da Associação Empresarial de Blumenau pelos próximos três anos está marcada por dia 27 de maio. E assista a seguir. Primeiro ginásio coberto de Santa Catarina está abandonado. Prédio pertence à Escola Pedro II, que completa amanhã 130 anos. Vereador cobra reforma. Você já fez sua declaração do imposto de renda? Restam poucas horas de prazo limite para acertar as contas com o Leão. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com TVL Notícias. Vereador cobra restauração do primeiro ginásio coberto de Santa Catarina. O espaço pertence à Escola Pedro II, que amanhã, inclusive, completa 130 anos de atividades. Essa é a situação do prédio da antiga Associação Ginástica de Blumenau, que foi o primeiro ginásio coberto a ser construído em toda Santa Catarina, inaugurado em 1924. O espaço pertence hoje à Escola de Educação Básica Pedro II, que nesta quarta-feira, dia 1º de maio, completa 130 anos de história. O vereador Silvio Zimmermann, que estudou no colégio, visitou o local, acompanhado do diretor da escola. E eu lamento muito ao passar por aqui e ver a condição lamentável desse anfiteatro, desse espaço bonito, que poderia ser aproveitado pela escola, pela comunidade blumenauense. E quero não só cobrar das autoridades, mas como me colocar à disposição para ajudar a fazer projetos, ir atrás de recursos para restaurar esse espaço aqui e devolver à comunidade blumenauense. Em 2013, por uma recomendação do Corpo de Bombeiro, pediram para que a gente não utilizasse espaço porque é questão do comprometimento do telhado. Muitas goteiras, tem alguma armação do telhado comprometida por cupim e coisa e tudo mais. Então, por isso a gente mantém isso aqui fechado. A gente tinha mantido fechado. Mas como todo esse espaço aqui é aberto, o que acontece? No final de semana, vândalos, infelizmente drogados, fazem uso desse espaço aqui, quebrando o vírus. Na realidade, realmente está abandonado e a gente também não tem o que fazer, porque é uma situação de falta de segurança desse espaço. Na tribuna da Câmara, o vereador Silvio Zimmermann mostrou fotos de como era o prédio quando o espaço pertencia ainda à Associação Ginástica de Blumenau. O grupo fez parte da história da cidade, com diversas atividades desenvolvidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a associação foi encerrada e o prédio foi cedido à Escola Pedro II. Na fala na tribuna, o vereador afirmou que vai solicitar também auxílio da Embaixada da Alemanha no Brasil na recuperação do imóvel. Durante a visita no prédio, o parlamentar conheceu todos os espaços do antigo ginásio. E a ideia agora é unir esforços para ter o espaço aberto novamente. O sonho da escola é restaurar e colocar isso aqui novamente, que querendo ou não faz muita falta para a escola, de várias atividades que a gente poderia estar desenvolvendo aqui. E a gente não tem mais a utilização desse espaço, desse complexo todo que a gente tem aqui, do ginástico e do ginásio e da esquadra de esporte. Então, é uma pena que a gente não pode utilizar na sua totalidade todo o espaço que a escola tem. Quando eu fui presidente da Fundação Cultural, aquele prédio construído pelo Dr. Blumenau em 1875, aguardava há mais de 70 anos por uma reforma. Nós conseguimos fazer projeto, ir atrás dos recursos e restaurar aquele prédio tão importante para a história de Blumenau. E o que eu vejo aqui é uma situação muito mais simples para ser restaurado. Esse é um prédio também muito bem construído, ele tem suas estruturas muito bem preservadas e precisa de um pouco de cuidado. Nem que a gente precise fazer uma campanha na sociedade Blumenau, entre as pessoas, entre as entidades, mas nós vamos fazer um esforço muito grande para restaurar esse espaço aqui. E hoje é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Exato, meu caro Rodrigo Vieira. Nós estamos falando aqui da Delegacia da Receita Federal. E exatamente isso, hoje é o último dia para a entrega das declarações do Imposto de Renda. Delegado, como estão aí as entregas neste último dia? Então, Marcão, as declarações estamos aí na expectativa de recebermos em torno de 7 mil declarações ainda para esse dia. Lembrando ao contribuinte que ele vai ter até às 11 horas 59 minutos e 59 segundos. Para fazer essa entrega da declaração, é importantíssimo que ele entregue no dia de hoje, porque é o último dia de prazo, não será prorrogado e após esse prazo o contribuinte está sujeito à multa. Quais as principais modificações deste ano e também as principais dúvidas das pessoas que já entregaram? Então, a principal modificação no programa deste ano, teve algumas mudanças no programa, são mudanças corriqueiras, mudanças legislativas não tiveram substancialmente na legislação, mas a principal mudança foi com relação ao CPF dos dependentes, que agora é obrigado para todos os dependentes ter CPF para fazer a inserção dele na declaração do Imposto de Renda. Bom, para quem ainda não entregou, quem não fez, não acertou as contas do Leão, qual a recomendação por parte da Receita Federal? A recomendação, assim, Marcão, mesmo que o contribuinte não tenha ainda toda a documentação probante, ele deve fazer a sua declaração, entregar no dia de hoje, e, posteriormente, de posse dessa documentação, ele pode fazer essa retificação posteriormente, sem problemas, a retificação da sua declaração e, inclusive, ele pode estar consultando no site da Receita, no portal ECA, que dentro de 24 horas, essa declaração já vai estar processada e ele pode verificar se tem alguma inconsistência nela ou não. No ano passado, menos pessoas deixaram para a última hora? Sim, foi um pouco menos, o prazo foi um pouquinho maior para fazer a sua entrega da declaração. Esse ano começou um pouco mais tarde, depois do Carnaval, dia 7 de março. Então, essa semaninha, a tendência agora, nesses últimos dois dias, se concentrou quase 17% para entregar isso para o município de Blumenau, em torno de 15 mil declarações. Obrigado, delegado, pela entrevista. Confirmando, então, 23 horas e 59 minutos é o último prazo para você fazer aí a sua declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Voltamos ao estúdio. É com você, meu caro Rodrigo Vieira. Obrigado, Marco Jana. Para quem gosta de pedalar amanhã no feriado do Dia do Trabalhador, acontece o Dia do Pedal, organizado pelo SESC. O evento é gratuito, mas a organização solicita aos participantes para que levem um quilo de alimento não perecível para ser doado a entidades assistenciais. A concentração para o passeio ciclístico começa às 7h30 da manhã e a saída está marcada para as 9h da manhã em frente à Academia do SESC, na rua Getúlio Vargas, no centro de Blumenau. Nessa terça-feira, o tempo segue firme em Blumenau, com presença do sol, variação de nebulosidade, temperatura iniciou aí com uma temperatura um pouquinho mais baixa o dia, né? E para as próximas horas, agora, no decorrer da tarde, a gente tem elevação da temperatura máxima, atinge aí a casa dos 26 e 27 graus. Nos próximos dias, a gente tem aí condição de chuva isolada na quarta-feira à noite, devido a um cavado que se forma no litoral de Santa Catarina e favorecimento de nuvens no decorrer do dia e também a condição para chuva fraca e isolada no período da noite. Está sendo a Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. Lembrando que hoje à noite tem audiência pública aqui na Câmara para debater a violência no trânsito de Blumenau. Requerimento é do vereador Yentes Mantel e foi aprovado por todos os parlamentares. A audiência pública acontece hoje à noite, então, a partir das 7h, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo da TVL. Assista hoje também a 1h da tarde, edição inédita do TVL Comunidade, com representantes da campanha Maio Amarelo, de conscientização no trânsito. Já amanhã, também à 1h da tarde, tem o nosso agente inédito, desta vez, uma entrevista com o engenheiro, ex-vice-prefeito e atual secretário municipal, Edson Brunsfeld. Lembrando também que hoje, a partir das 3h da tarde, a TVL transmite ao vivo a sessão ordinária aqui da Câmara. Antes da sessão, tem as reuniões das comissões. Você pode acompanhar tudo pela internet e hoje à noite também tem as reprises. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Bom feriado a todos amanhã no Dia do Trabalhador e até a nossa próxima edição. Tchau. Tchau. Tchau.